Parabéns pra você Dessa data... Se baixa, se baixa Dessa data querida Acabou a velha de papai Onde papai chegou? Oh meu Deus Mas ele que dia Pra te fazer, né mãe? Tu que dia? O piquenique dentro de casa Valeu papai Olha, vou deixar bem Olha Pra papai, ó Parabéns pra você Vai lá ver pra papai? Vai, Kiki Vai lá ver pra papai? O piquenique dentro de casa Não pode ter nenhum post aí Não, não é mãe? Mas 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 Eh, tu é que a Karen pinta, né? Motos superlite, né? Ah Mas Tempo, tempo, tempo Tempo, tempo que a Karen muda Opa, opa 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 Para quem é o primeiro pedaço? Aqui o primeiro pedaço vai dividir para você, mas você que está fazendo reivindicado eu vou dividir para duas pessoas aqui, vou dividir esse pedaço aqui para dois, não esse pedaço aqui, esse rapaz aqui e esse outro, agora dá um pedaço dele aqui, um pedaço monita, 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 tremendous só que não treada, a gente, nada, muito bom, para quem é o que é o que é o que é que é o que é. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.